A CIDADE NO BRASIL 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 Zagre i ovo malo srca te je nekad vatra bile Što ga posle tebe srećo druga žena ohladila A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Zagre i ovo malo srca te je nekad vatra bile Što ga posle tebe srećo druga žena A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL